Fala meus lindos, dei uma paradinha aqui pra descansar, das entregas, tirei minha máscara, a moto, o capacete tá aqui. Vim falar pra vocês rapidinho sobre o que eu tava conversando com um colega meu aqui que mora aqui comigo em Portugal, que é de Maringá também, o nome dele é Anderson. Ele falou um negócio legal, interessante, eu vou compartilhar essa ideia aqui com vocês também. Que quando a gente posta alguma coisa do que a gente tá fazendo aqui em Portugal, qualquer lugar que você esteja morando, você brasileiro, morando fora do país, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, enfim. Quando a gente posta alguma coisa na internet, no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp ou até vídeo no YouTube, a gente tá postando pra vocês o momento nosso, da nossa alegria, daquele momento, entende? Não é ostentação, não é querendo mostrar que eu sou foda, que deve levar mil maravilhas, não é isso. É um momento de alegria. Então, às vezes, quem tá no Brasil pensa assim, porra, o cara tá foda lá, ele tá ostentando, tem uma vida fodida lá, cara, você tá louco, o rudão tá voando. É que é o negócio seguinte, nada é fácil nessa vida. Se você tá fazendo alguma coisa na sua vida e tá tudo dando muito fácil, dando tudo muito certo, sem esforço nenhum, você tá fazendo alguma coisa de errado. Isso é simples, não existe outra matemática pra vida. Quando tudo vem muito fácil, tudo dá muito certo, sem você se esforçar, alguma coisa tá errada. Então, assim, entenda isso. Quando a gente posta alguma coisa em Portugal, posta alguma coisa no status, qualquer coisa, é aquele momento de alegria, não é querendo transmitir pra você alguma coisa de atenção, não é querendo transmitir pra você alguma coisa de ostentação, não. É um momento de alegria, é um momento de satisfação própria, é um momento de paz, só isso. Aí é que, às vezes, as pessoas interpretam de um modo errado. Então, cuidado, não julga, pergunta antes. É isso. É que as pessoas todas estão procurando por satisfação na vida. Então, entenda que quando alguém posta alguma coisa, é por satisfação própria, não é por ostentação. Claro, a não ser que você conheça 100% daquela pessoa que você fala, não, a vida gosta de ostentar, quer se aparecer, enfim. Mas perceba isso antes, entenda isso antes, tá bom? As pessoas fazem o que fazem por satisfação, por momentos de alegria, de paz, de prazer que tá dando pra ela. Se você entende aquilo como um modo de ostentação, de modo de ficar se aparecendo e se achando, não divulgue essa ideia, a não ser que você tenha certeza absoluta disso. Certeza absoluta não, porque isso é errado falar. Certeza do que você tá falando. É tautologia, falar certeza absoluta. Então, é isso. Pensa, para pra pensar, e é isso. São momentos de alegria que a gente tá vivendo. E é isso. Aproveita a vida, corre atrás do que você quer, e vive a sua vida não se preocupando com o que os outros vão pensar. É só isso. Vive a sua vida, faz sua parte, seja feliz. Você vai ter bem mais satisfação tendo alegrias que você não tá esperando porque ficar esperando algo em troca, ficar esperando audiência. Você vai sofrer, você vai sofrer mais, vai se frustrar mais. Então, é isso. Faça por fazer por você, por você ser feliz. E a alegria vai vir naturalmente, porque você não espera nada de ninguém, e as coisas acontecem. Ah, Ruth, mas é difícil esperar nada de ninguém. Tenta fazer isso na sua vida. E você vai ser feliz todos os dias, porque todo dia vai ser uma surpresa pra você. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Se você gostou dessa mensagem, vive essa ideia, leve essa mensagem pra outra pessoa, abençoa outras vidas com essa mensagem. Que Deus possa te abençoar muito, Deus possa enriquecer sua vida de sabedoria pra você aprender a viver muito bem nessa vida, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Porque o que traz satisfação, o que traz alegria de viver, é saber viver, a sabedoria, em qualquer lugar. Então, corre atrás de quem você quer, aonde você estiver, com sabedoria, faça o teu propósito, cumpra o teu propósito, seja abençoada das pessoas, e o resto deixa com Deus, tá bom? O resto ele acrescenta. Tamo junto, sucesso, se inscreve no canal.